A noite é sempre vizinha, pois é sempre à esta hora Saia Maria sozinha, sozinha de onde mora A na rua quem há fonte, porque só muito saio Imaginam que anda a ronco, na sábado limpa de fogo Quem é sujo é quem lá vai De janela para janela, de vizinha para vizinha Ela vai esfarbeada Lá vai ela, lá vai ela Adeus Maria sozinha, só bocas de madrugada O meu é canteira, canta ou fala É banheirinha, mas muito saio rada E quem no mundo não queira Ao mais andar sozinho, é que mal acompanhado De tanto mal ensinua Não tem nenhuma razão A noite é que nasce a burra Que dá luz à escuridão E Deus deu sorte àquela herança Quando passe malha E fico amar com a segurança Não há com a vizinhança Para formar a luz de malha De janela para janela, de vizinha para vizinha Ela vai esfarbeada Lá vai ela, lá vai ela Adeus Maria sozinha, só bocas de madrugada O meu é canteira, canta ou fala É banheirinha, mas muito saio rada E quem no mundo não queira Ao mais andar sozinha De tanto mal é que viva em alta Não tem nenhuma razão De janela para janela De vizinha para vizinha Ela vai ser fiada Lá vai ela, lá vai ela Adeus Maria sozinha Só bocas de madrugada Só bocas de madrugada Oh, bela ela é canteira Cantar o fato É banheirinha Mas muito saio rada Ela vai esprender Queira o mundo ou não queira Para o mar e se andar sozinha E o pau é com a venada Obrigada.